Música Dona Maria Delibusões, de 62 anos, é moradora do bairro Lagoa. Na manhã desta segunda-feira, para sair de casa, ela teve que utilizar a canoa, é porque a água do rio Juruá subiu e já cobriu o acesso à casa dela. Todo tempo de canoa, nós sai de canoa, mas graças a Deus tem menos canoa para nós sair, que se não tivesse, ficar mais difícil. Mas nós esperamos que Deus abençoe, que isso é uma lagação rápida e passe logo. Quando entra no assoalho, a gente perde as coisas da gente tudo. Eu perdi três guarda-roupas naquela lagação, perdi minhas coisas, até hoje não recuperei ainda. Porque a gente, se sair, quebra, e se não sair, vai trepar, ainda fica pior. Todo jeito fica ruim. Seu Nonato Rodrigues, também é morador do bairro Lagoa, A água já invadiu todo o quintal dele. O aposentado conta que um dos medos, nesse momento, é com a presença de animais peçonhentos, que acabam procurando abrigo. Aqui no meio da coisa, uma jararaca. O menino jogando por aí, ela estava mesmo no meio da casa, mesmo no meio da rua aí. Eu digo, rapaz, o senhor lá dessa casa veio, rapaz, reparei, essa jararaca estava aí, agarrou para meter o pó nela, matou. E assim, ela sai da baçura do verão e vem para cima, por onde não tem água. No último fim de semana, foi registrado em Cruzeiro do Sul mais de 100 milímetros de chuva, fazendo com que os rios da região acabassem ganhando força. O Juruá ultrapassou a cota de alerta, que é de 11 metros e 80 centímetros, invadindo vários quintais. Mas de acordo com a defesa civil, a situação ainda é de tranquilidade, porque as primeiras famílias só começam a ser retiradas quando o rio ultrapassa os 13 metros e 30 centímetros. No último domingo, o rio ultrapassou a cota de alerta, que é de 11 metros e 80 centímetros. Já nesta segunda-feira, ele alcançou a marca de 12 metros e 15 centímetros. Com isso, o Corpo de Bombeiros e Defesa Civil Municipal reforçam o monitoramento em áreas de risco. A gente pede, né, o cuidado, também qualquer coisa, ação no Corpo de Bombeiros. É devido ao monitoramento, né, que até o dia 25 vai cair ainda muita chuva. E aí, a partir disso, a gente vai continuar monitorando se vai haver vazão, né, ou não. É devido a cheio, né, já está chegando ali em três bairros, ali ainda nos quintais. E aí esses animais saem do seu habitat natural para procurar um abrigo dentro das residências. Olha, comandante, o Rio Jurá, ele pode subir o nível ainda mais, né, devido às chuvas e por conta dos afluentes, apesar de apresentar uma vazante. Isso, exatamente. Houve uma vazante lá em Marachá-Tamaturgo, em Porto Balter, né, e possivelmente vai influenciar aqui uma vazão hoje à tarde em Cruzeiro do Sul.